É o item de número 44, os processos aí listados, alteração das características técnicas e da potência instalada da central geradora eólica Rei dos Ventos 1, otorgada a empresa Brasventos e Olo, geradora de energia SA, objeto portaria número 963 de 2010 e da eólica Rei dos Ventos 3, otorgada para a empresa Rei dos Ventos 3, geradora de energia SA, por meio da portaria número 964 de 2010, ambas localizadas no município de Galinhos, no estado do Rio Grande do Norte. Relator e diretor André Pepitão da Nóbrega. O consórcio Eolo, com os projetos das centrais geradoras eólicas denominada Rei dos Ventos 1 e Rei dos Ventos 3, sagrou-se vencedor do leilão de energia número 3-2009, leilão esse de energia de reserva para fontes eólicas, pelo prazo de 20 anos, com início do suprimento para 1º de julho de 2012. 26 de fevereiro de 2010, o consórcio constituiu a sociedade de propósito específico Brasventos e Olo, geradora de energia, e Rei dos Ventos 3, geradora de energia, para implantar as centrais geradoras eólicas Rei dos Ventos 1 e Rei dos Ventos 3. A portaria do Ministério 9.63 e a portaria do Ministério de Minas e Energia 9.64, ambas de 9 de dezembro de 2010, autorizaram, respectivamente, a Brasvento e Olo, geradora, e a Rei dos Ventos 3, geradora de energia, a estabelecer-se como produtores independentes de energia elétrica, mediante a implantação e a exploração das eólicas Rei dos Ventos 1 e Rei dos Ventos 3. Ambas são constituídas com 27 unidades geradoras, totalizando 48.600 kW de capacidade instalada, localizada no município de Galinhos, Estado do Rio Grande do Norte. A eólica Rei dos Ventos 1 foi autorizada com 21.860 kW médios, e a eólica Rei dos Ventos 3 com 21.070 kW médios de garantia física de energia. Em 15 de fevereiro, a Brasvento e a Rei dos Ventos e Olo solicitaram a alteração do cronograma de implantação das eólicas e do número de aerogeradores de cada empreendimento de 27 unidades de 1.800 kW, inicialmente concebido, que totalizava 48.600 kW, para 30 unidades, aumentaram 3 unidades, entretanto caiu a potência das unidades de 1.670, o que conduz a potência total do parque para 50.100 kW. Posteriormente, retificou seu pedido para 35 unidades de 1.670 para a eólica Rei dos Ventos 1 e para 36 unidades de 1.670 para a eólica Rei dos Ventos 3, em razão da certificação de ventos emitidas pela empresa certificadora. E após realizadas as diligências necessárias à instrução do processo, a SCG analisou os preços das empresas, testou conformidade desse com o dispositivo na resolução 391, que estabelece os requisitos necessários à alteração da capacidade instalada de usinas eólicas, e conforme consta de suas notas técnicas 368 e 407, concluiu pelo deferimento do pleito. O Departamento de Outorga de Concessão, Permissão e Autorização da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético do Ministério de Minas e Energia, pela nota técnica 147, analisou o pleito da Bras Ventos EULO, concluiu que as alterações das características técnicas da Rei dos Ventos 1 são passíveis de ser atendidas. E pela nota técnica 189, a Secretaria de Planejamento do Ministério, analisou o pleito do outro empreendimento, que seria a Rei dos Ventos 3, também recomendando o seu provimento. Instada a se manifestar, a EPE, pelo ofício 140, de março de 2013, analisou os pleitos visando verificar possíveis impactos nas garantias físicas publicadas, bem como avaliar a possibilidade de interferência por efeito esteira envolvendo parques eólicos vizinhos. A EPE, no IOPLEIT, entre outros, ponderou que as alterações propostas não representam mudança de local de parques eólicos, mas sim rearranjo sobre os alinhamentos já previstos nos projetos habilitados, e que a nova configuração dos parques eólicos não se situa em região de turbulência de parques eólicos, que era uma preocupação que se tinha. O Departamento de Planejamento Energético do Ministério, pelo Memorando 39 e pelo Memorando 40, os dois datados de 20 de março, com base na análise realizada pela EPE, manifestou-se favoravelmente a alteração das características das eólicas. E pelos ofícios 69 e 76, ambos de 21 de março, o assunto foi encaminhado à ANEL, à SCG, pela nota técnica 145 e 146, de 15 de abril, com base nas recomendações favoráveis do MME e da EPE, ratificou sua recomendação com vistas a alterar as características técnicas do empreendimento Rei dos Ventos I e Rei dos Ventos III. Em 25 de abril de 2013, o MME editou a Portaria 132, a qual estabeleceu que os pleitos de alteração de características técnicas de empreendimento cuja energia tinha sido comercializada em leilões deveriam ser instruídos na ANEL e os respectivos processos encaminhados para o MME, que poderá autorizar as modificações que resultam em alteração de garantia física, de capacidade instalada e de localização da central de oradora. Ou seja, havia uma recomendação que se encaminhasse para o MME, havia uma dúvida que se era só pleitos novos ou aqueles também que já estavam aqui em instrução. E, posteriormente, pelo artigo 4º da Portaria 213, que foi editada recentemente, 14 de junho, ele alterou a redação da Portaria IA 514, que passou a vigorar que, para efeito das alterações nas características técnicas das usinas a que se refere este artigo, a ANEL poderá autorizá-las, desde que o Ministério de Energia tenha se manifestado favoravelmente, o que é o caso aqui. É o relatório. Procuradoria examinou a minuta de resolução sobre o aspecto de legalidade e, diante da recomendação já favorável da SCG, entende que a matéria está em condição de ser deliberada. Subjaz dos autos que os documentos apresentados estão em conformidade com os requisitos da Resolução Normativa 391 e com a Portaria 514, alterada pela Portaria 454-213, a última recente, e assim, considerando a recomendação favorável da SCG, por meio da nota técnica 368-407-145-146, e de todos os entes envolvidos no processo, bem como a concordância da Procuradoria-Geral da ANEL, deve ser anuído os pleitos de alteração das características técnicas solicitadas pela Brás Ventos e Olho e pela Rede dos Ventos III. Diante do exposto, considerando o que consta dos processos 48500-000-898-2008-77 e 48500-000-906-2008-85, voto por aprovar a resolução autorizativa, como as minutas anexas, são duas, com o objetivo de alterar a característica técnica da eólica Rei dos Ventos I para ser composta de 35 aerogeradores com 1670 kW de potência cada, totalizando 58.450 kW de potência instalada, e registrar potência líquida de 21.569,69 kW, e também alterar a característica técnica da eólica Rei dos Ventos III, que passa a ser composta por 36 aerogeradores com 1670 kW de potência cada, totalizando 60.120 kW de potência instalada, e registrar potência líquida de 22.508,64 kW. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Procamos que a diretoria decidiu, por alterar as características técnicas da eólica Rio dos Ventos I e Rio dos Ventos III, nos termos do voto do relator. Próximo item. Próximo item.